Um, dois, três, um, dois... Eu esperando aqui faz quase um ano Eu há tanto tempo sem lhe ver Eu até já sonhei com você, baby A bruxinha não quer mais lhe ver A bruxinha chuca, bruxinha não quer mais Bruxinha não quer mais lhe ver A bruxinha chuca, bruxinha não quer mais A bruxinha não quer mais lhe ver A bruxinha chuca, bruxinha não quer mais Bruxinha não quer mais lhe ver A bruxinha chuca, bruxinha não quer mais Eu passando frio, fome e sono Eu esperando aqui faz quase um ano Eu há tanto tempo sem lhe ver Eu até já sonhei com você, baby A bruxinha não quer mais lhe ver A bruxinha chuca, bruxinha não quer mais Bruxinha não quer mais lhe ver A bruxinha chuca, bruxinha não quer mais A bruxinha chuca, bruxinha não quer mais Bruxinha não quer mais lhe ver A bruxinha chuca, bruxinha não quer mais